MÚSICA 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 Tá, começa a gravar, depois corta. Acho que tá. Aí, já tá, o meu já tá. Vai, um, dois, três e... Fala, galera! Beleza? Quem fala é o Breno? E galera, beleza? Já paguei... Ah, eu tô esquecido que eu tô com o facecam. Hahaha Ele ia ter feito um gesto muito louco. Vai, Snake. Hahaha E aí, brothers? Beleza? Que que falou, Snake? Vai, Snake. Explica pra eles. Vai, Snake. Explica pra eles. Hahaha Então, pessoal, a gente tá aqui hoje no Pixelmon pra jogar com vocês. Tá todo mundo gravando a sua visão. Japa, Breno, eu. Tudo, todo mundo. E... Agora vocês vão apresentar cada um dos seus pokémons, pessoal. Ai, caramba. Eu fui pra longe. Hahaha O meu é o Cyndaquil. Aqui, ó. Cyndaquil! Viu escutar? Tá, é isso aí. O meu é esse daqui, ó. Torch... Torchic. Dá nem pra ver essa porra. Esse peda de peda. É. Tipo isso. Ei, mas a última evolução dele é muito top. Eu tô aqui com o Washrat, pessoal. Que eu não sei como um jogo pra escolher. Então, peguei o Washrat. Vem, Japa. Joga aí, joga aí. Eu quero perder. Vamos começar já tentando. Tá bom, né? Batalhei, ó. Vocês estudam aí. Eu vou catar mamadeira. Eles têm mais o que fazer ali. Eu vou catar madeira. Não vou morrer, eu tô com Pokémon OP. O Breno é muito ruim, velho. Eu já ganhei do Breno uma vez. Ah, mentira. Mentira. Mentira, nada. Aquela é sabendo. Ganhei. Ganhei do Breno. Vai lá recuperar o Cyndaquil, velho. Ah, eu... Cyndaquil é Pokémon, filho da puta. Pessoal, a gente vai formar uma vila aqui. Eu acreditei nele, cara. A gente vai formar uma vila aqui. A gente vai formar uma vila aqui. Achei que um dia ele ganharia. Ah, então. Pronto. Tá vindo. E quando a gente quiser batalhar um com o outro, é só os dois entrarem em acordo e pronto. Para com essa porra. Eu luto com o Oshwatt evoluído porque eu matei o Breno. É. Então vamos lá. Mentira, mentira. Foi mentira. Nada disso. Eu tô aqui com a primeira batalha. Já. Eu tô lutando contra o Madikarp. Vamos, vamos. Vamos achar o lugar pra casa? Podia fazer aqui perto mesmo, né? Pode ser. A gente pode ir reformar esse centro Pokémon aí, velho. Sim, a gente faz o nosso casa. Tô no foda, né? Eu tô procurando outra coisa por enquanto. Eu vou cair na treta com alguém. E pronto. Aí, nosso Oshwatt já evoluiu pro nível 8. Ah, isso é bom. Caraca. Isso é bom. Olha o Jinx. Eu quero o Jinx. Só que não tem Pokébola. Ahn. Tinha um bagulete ali. Olha. Olha só o Meow, cara. Tô com o Meow aqui na minha frente. Meow. Tão tá, né, Brevo? Tão tá, né? Será que eu consigo tratar com isso aqui? Não, ele é bom. Eu vou perder. Ah, foda-se, vai. Não, tu perdeu pro meu, que é nível 5. Ah, amo meu cu lá, amo. Vamos lá, pessoal. Eu encontrei uma coisa muito interessante. Eu não acredito. Eu encontrei uma coisa muito interessante que só a galera do vídeo vai ver. Não pode dar TP. Aviso. Ah, a gente tá com o Keep Inventory, mas... Sim. Sim, eu pus o Keep Inventory. Eu coloquei o Keep Inventory. Mentira. Tô metiroso. Tô brincando. Porque eu coloquei no outro mapa. A gente criou o mapa há 15 vezes. Eu achei uma Pokébola. Eu achei uma Pokébola, tipo, aquelas premiadas. O Pokélute, o nome disso. É, eu não lembro o nome. Eu achei uma Moonstone. Isso é bom, cara. Isso é muito bom. É bom demais. E se tu achar o Eevee melhor ainda. É verdade. Cara, eu tô procurando, sabe, o que? Usa aqueles Apricorn pra fazer Pokébola. Ah, sim, sim, sim. Isso você encontra mais pra floresta ali atrás, cara. Eu tô achando já. Não, traz aqui. Traz aqui e não usa. Traz aqui e planta aqui. Porque assim a gente vai... Como assim, velho? Meu Pokémon morreu. Mano, tem um Pikachu aqui, velho. Tem um Pikachu macho aqui, velho. Eu posso adotar outro Pokémon? Não, meu Pokémon é muito bosta, velho. Eu vou abandonar esse Pokémon, cara. Não. Ai, ai. Ele não pode mudar de Pokémon inicial, né? Hum... Tanto é quando, mas se tu... Se, tipo... Na verdade, tipo... Até já. Segunda coisa. Ele é bosta mesmo, cara. Eu conto o level 7 e perdeu, velho. Você manda... O segundo poder dele não faz nada, não. Aí você manda o primeiro. Ele é mais hit do que dá. No Sindakuiu? Mas eu nem lembro quais... Os... Os ataques dele. Ah, Sindakuiu. Vai tomar no meu... Ele pula na pessoa. Aí eu peco, rapaz. Ele não leva dano, não. Não, esse não funciona. Esse é o único que não funciona. O bichinho do demônio. Vem cá, vem. Que bicho ruim de tretar com ele. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vem cá com ele. Ah, desisto, cara. Desisto. Não tá dando. Vai... Vai na água e procura o Marge Cap. Um level baixo. De preferência. E... Ataca ele, porque... Um Marge Cap não tem nenhum ataque. Valeu pela consideração total. Aí foi uma hora de bosta grande. Basicamente. Basicamente. Tô na boca. Eita, tem um bom galão aqui. É... Galera, quem tá assistindo aqui, né? É... Pra quem não sabe... Level 37! Pra que eu fui tentar com ele? Nossa, matou meu cara num hit só. Nossa. Sou muito ruim, meu Deus do céu. Tu tá com um Pokémon. Level... 5, 7, sei lá. Eu não vi que era. Eu não tava mostrando. Por isso que eu fui experimentar, né? Aí o cara vai dar porrada no Pokémon. Level 30 e tantos. Tenho culpa. Tenho culpa. Tenho culpa. Tenho culpa. Tenho culpa eu. Ah, meu Pokémon tem que sofrer mesmo. Ó, level 6. Vou perder. Quer apostar? É contra o Marge Cap? Não. My... My Rap. Sei lá como chama isso. My Rap é... My Ovelha. Ai, tá perdendo, cara. Mentira. Ninguém bateu em mim agora. Meu Deus. Gostava da versão 1.5. Eita, Priula. Deu um... Um bateu de cada lado. Bate nele. Bate nele. Vai. Vai um. Vai, bate nele. Filho da puta. As pressas... Bate nele. Filho da puta lerdo. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Eita. Eita, não vou ganhar. Isso. O outro fez mal. Mata nele. Mate nele. Mate. Mate. Ó. Que isso, cara. O preço tá todo em você, cara. Vai. Eu acredito em você. Se você morrer, eu te jogo no lixo. Depois eu capturo um pokémon pra ti, cara. Mas que filho da kenga, véi. Eita, vai morrer. Ai. Vai morrer, ó. Ó. Não é só... Não é no fight que a gente escolhe o que ele quer? Tá? Sim. Ele tem dois poderes. O segundo não faz bosta nenhuma, o Lee. Eita, vai morrer. O Lee, pô. Não, o Lee. Não é pra tu usar o Lee. O Lee é só pra assustar, pô. Tipo... Pra diminuir, acho que a defesa, assim. Morri. Beleza. Maravilha, pokémon. Meu... Meu culpo, cê. Tu fica usando o ataque errado, rapaz. O ataque... Usa só o Tackle. O Tackle. Sei lá. Alô, alô. Oi, tudo bom? Sim, graças a Deus. A internet caiu. A internet caiu. Então vou voltar a gravar agora rapidão. Beleza, aí eu já morri umas 30 vezes, ó. Meu vídeo até agora é só morte. É, ô... Vai começar meu vídeo. Mentira, vou não. Eu não sou desonesto. Fala, galera. Brincadeira. Eita, me chamou pro pau, fodeu. Agora morri. Já é 23, cara. É, aperta Run. Ó, já morreu de uma vez só. Não dá, o Run não funciona. Às vezes não funciona mesmo. É, eu vou ter que voltar. Aqui, pessoal. Vai ser mais assim pra... É... A gente falar mais sobre a série. Pra vocês saberem quem tá participando direito. É... Acho que daqui pra frente cada um vai gravar sua visão quando quiser. Se quiser chamar alguém, acho que vai ser assim, né? É, meu. Assim daqui... O pessoal do meu vídeo só tá vendo eu me foder. Até agora eu não ganhei nenhuma. Eu só perdi então. Eu morri de novo, ó. Ó, vamo lá, vamo lá. O meu vai evoluir de tanto morrer. Vamo lá, pessoal. Vamo aqui lutar contra mais um Mudkarp. Snake, pode perguntar um negócio rapidinho? Oi, Snake. Posso, Snake? Pode perguntar um negócio? Acabei de achar... É contra a lei abandonar Pokémon? É. E matar, né, não? Ah, então dá bom. Então, pessoal. Vamo aqui... Como o Mudkarp é um Pokémon tipo água, ele não vai sofrer tanto dano contra os meus ataques de água. Então, vamo aqui atacando com um ataque normal. Vou tentar um Tail Tip pra ver se vai resultar em alguma coisa. Não! Tail Whip, não. Tail Whip, ele fica tipo balançando e não faz nada. Ele só faz diminuir defesa, eu acho. Beleza. O Oshuat venceu, pessoal. Ele vai ganhar o Focus Energia. Eu vou trocar pelo Tail Whip. Isso. Beleza. Focus Energia agora colocado no nosso Oshuat. Nível 13, pessoal. A gente tá evoluindo bem rápido. Então, show. Da hora. Show. Toma no cu. Eu tô... Leva 5 ainda. Japa, corre aqui no centro. Me fala onde que eu tô precisando matar uns também. Corre aqui no centro. Me dá TP assim. Ah, me chamou pra treta. Me fudir de novo, cara. Como é que eu dou TP em mim mesmo? Tô sabendo bem. Cadê quem tá tretando? Olha aqui. Olha atrás. Caraca. Uma invasão do Zubats aqui, velho. É tipo isso. Pequeno. Meu Deus. Vamos lá recuperar aqui o nosso Oshuat. Ei, Griteiro. Pessoal, pra vocês que não sabem, o meu tipo favorito do tipo do Japa é tipo água. Só que ele preferiu pegar o Pokémon tipo fogo. Não sei por quê. Não sei por quê, mas foi lá e pegou tipo fogo. Ele deu vontade. É. E eu peguei tipo água e o Breno pegou tipo fogo também. Eu quero tocar tipo Pokémon. Deixa eu tocar tipo fogo. Então, se no caso a gente batalhar entre Pokémons iniciais, eu vou levar vantagem dos dois. Claro, se o ataque normal deles não for mais forte que o meu. Porque isso aí seria... Ia dar problema. Ou se o seu Pokémon fosse meu. Até parece. Aí perderia toda hora. Era bom a gente ter pego um de cada tipo, né? Tipo o Breno. O Manidorina. O Manidorina me desafiou. Vou ver se eu consigo matar. Você pegou fogo? Também, Japa. O tamanho desse bicho. Level 45. Ah, não. 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 Run. Run. Ae, vazei. Vazei. Supo, otário. Me ocupa o C. Eu acho que a Nidorina vai me matar mesmo assim. Vamos tentar um Water Gun? Eu tô procurando um level baixo até agora, se você tá ligado, né? Ae, beleza. Vem você. Vem você. Vem você. Vem você, bosta. Ai, eu tô digitando. Sai. Vem você. Vem você. Eita porra. Fight. Ataca. Puta que pariu. Atacou, atacou. Perdeu dessa vez. Mas vamos ali recuperar ele e a gente volta porque eu vou matar a Nidorina. Vamos lá. Eu vou aqui. Ih, caramba. Eu vou pegar a pedra aqui. Eu tô perdendo feio, velho. Normal. Eu morri. Ah não, mano. Eu faço tudo certo. Esse Pokémon não gosta de mim. Vou abandonar ele. Como eu abandono ele, gente? Eu fico sem Pokémon. Eu treto com minha mão mesmo, tá ligado? Vocês podem tirar um braço meu. Vou com um braço só. Peraí, galera. Lá vai eu. É, deixa eu tapar a câmera aqui, né? Porque minha mãe vai passar pelada aqui atrás de novo. Tchau. Tchau, mãe do japa. Deixa a mãe que é famosa no estudo, cara. Deixa a gente ver. Um ele vai parar no outro local. Ah, eu não vou cortar nem fome. O Adam, é o... Esse Pokémon eu não conheço, pessoal. Vou ter que colocar uma tarja preta no começo do meu vídeo, do filme. No filme por quê? Olha isso, pessoal. Fala, galera. Beleza? O filme do Pokémon onde o Breno só sabe morrer. Mas o Pokémon tem vários filmes. Beleza, pessoal. Ah... Vamos lá. 3, 2, 1. Beleza, pessoal. A gente conseguiu voltar aqui. E eu já avistei a Nidorina de novo. E ela já desafiou o bichinho abrigoana. Vamos lá. Water Gun. Water Gun foi o que funcionou, pessoal. Mais ou menos, né? Mas funcionou. É porque ele é tipo... Eu acho que ele é tipo normal. Tipo normal funciona. Sim. Tipo normal também tem outra funcionalidade que ele é muito forte. Tipo normal é muito forte. Beleza. A gente tá ganhando a Nidorina. Claro, o Salão deu um Critical Hit como deu agora. Water Sport. Vai, 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 vai. Droga. Não é Sport, não. Droga, droga, droga. Testar meus ataques, né? Vamos ver o que vai ser efetivo e o que não vai ser efetivo. Eu já joguei tanto Pokémon de DS, mano, que eu já decorei todos os ataques, mano. Beleza. Então eu vou voltar aqui pro centro Pokémon. Todas vocês tiverem dúvida aí, me perguntam o que cada ataque faz. Ai, meu rosto. Beleza. Mano, é... Tem bauxite aqui, tá? Só pra dizer, tá? Então bauxite só se pega o pé. Beleza. Eu sei, eu sei. Ai, caralho. Eu ganhei a primeira. Tô passando fome aqui. O Breno não conseguiu ganhar uma, galera. Isso aí. Eu ganhei a primeira. Uh! Ô, mãe. Eu ganhei a primeira, mãe. Eu ganhei uma batalha, mãe. Eu tetra. Siga com isso. O Japa, toda vez que ele ri, ele tem tuberculose. Você vai sair, mãe? Tipo isso. Vamos lá. Vamos tentar atacar isso. Minha mãe vai dar um rolezinho, gente. Puta. Mãe, você é rolezinho? Vai lá. Ah, vamos lá. Taca esse ratataki, velho. Vai, Ashwa. Pode crer, mãe. Ae, conseguiu. Meu Jata levou nove, velho. Até que veio. Até que veio, cara. Entendeu agora o que eu quis dizer, Japa? Vamos lá. Hã? Entendeu porque que eu quis dizer isso? É. Beleza. Puts, cara. Eu acho que vou começar a montar minha casinha, já que eu tô só sabendo perder e ganhar a primeira agora. Só toma no cu, Breno. É, só toma no meu cu. Beleza. Vocês não querem reformular o centro Pokémon depois não e a gente montar as casas ali dentro? Pode crer. Uns quartos aqui dentro? Então volta pra cá pro centro, Breno. Deixa eu matar esse bosta aqui. Mentira, eu vou não. É 34. Depois eu vou passar uma área pra você. Galera, eu não sou muito bom de Pokémon porque eu acho que eu sou a única criança que não assistia Pokémon. Mas eu vou voltar, eu vou. Eu acho que provavelmente é isso mesmo. Mano, eu sinto muito, mas eu sou a única criança do mundo, do mundo que odeia Dragon Ball. Eu não gosto. Não, eu assisti até rasgar, mano. Tipo, ia até rasgar o Goku fazendo, ó. Vamos lá. Mano, eu assisti a Dekidama. Quem assistiu a Dekidama levanta a mão. Ah, eu assisti bem pouco, pela verdade. É sério, mano. Um das poucas coisas. Eita preula. Ah não, eu tô batendo. Japa, o que significa o ataque smoke screen? Smoke screen é tipo, ele joga uma, literalmente, uma cortina de fumaça e tipo, diminui a accuracy dele, que é tipo, a taxa de acerto. Eu acho que é isso. Beleza, eu vou ganhar desse aqui mesmo. Eu acho que é isso, obrigado. É bom ser o Pacto, você mata tudo, ganha a segunda. Agora eu ganho geral. Beleza, pessoal. Eu já fechei aqui um cortinho pra mim. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um corte e vamos reformar o centro Pokémon e quando a gente tiver tudo pronto a gente volta o que vocês acham. Não é melhor deixar o segundo episódio, não? Melhor ainda, pode ser. Porque já tá bem maior. Já tá oito minutos aí pra um primeiro episódio, oito minutos já faz. Oito aonde? O meu tá constando doze. O meu tá contando vinte. O internet caiu. O internet caiu. O internet caiu. O internet caiu, aí eu tive que cortar ali. Cara, o meu tá dando umas travadinhas, velho. Mas é do jogo ou? É. O Cébio não tá realizando no Flá. Vou colocar normal um pouquinho. E o cachorro do Snake tá latino. Não vou fazer nada, hein? Eu também late nos meus vídeos. É, né? Então vamos terminar. Vamos terminar? Vamos terminar então, né? Então eu termino primeiro. Como eu comecei, eu termino primeiro. Não, eu vou terminar. Beleza? Então vamos terminar? Beleza. Por que tu tá ficando no cantinho sozinho? Porque eu falei que é pra cada um fechar um quarto aqui pra você no centro do Pokémon. Tchau, tchau. Você quer batalhar comigo? Você quer batalhar comigo? Não. Quer batalhar meu cu com você? Eu vou fechar o vídeo. Não, então vai. Então vai. Eu vou perder, vai. Joga primeiro. Vai. Eu vou perder. Eu vou levar meu cu tão bonito. Eu vou gravar isso. Então corre aqui já. Correndo. Vamos lá. Nossa, já deixa, não. Que? Caralho. Nossa, me fudeu gostoso agora. E morri. E morreu. E morreu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em vocês. Compartilhe seus amigos. A visão de todo mundo tá aí embaixo. A minha tá aí embaixo também. Caso vocês estejam vendo a minha visão, minha visão tá aí embaixo também. A do Snake e do Japa tá aí. O canal de cada um. Como é recomendado o meu canal. Beleza? Já terminei a minha parte. Agora vocês terminem, eu vou gravar suas partes também. Beleza. Acaba aí, o Japa. E é isso aí, galera. Nossa. Eu tô iniciando o vídeo novo. Não. Antes de eu terminar. Antes do... O Japa. Eu achei que o Japa ia falar assim. E aí. Japa game aqui. O Japa. Eu tô iniciando. Acaba falando isso. Bom, galera. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. E... A visão de cada um vou deixar na descrição do vídeo. O link para cada um, ou na tela. Se eu... Para o Snake, porra. Eu acho que vou colocar na tela. Vocês estão de bichice aí? Então, pessoal. O Brandon tá pegando minha casa pra ele. Sai daqui, ô Praga. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, te quebrou a espiranha. Vamos de novo. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar aqui o seu like. Se gostou bastante, um comentário, por que não? Me segue no Twitter e vê a visão de todo mundo aí. Que eu vou ficar feliz, geral, eu vou ficar feliz. E felicidade de vida. E é nóis, é nóis. E foi isso, galera. Obrigado por muito que assistiu. Um abraço. Eu fui. Tchau. Falou. Tchau.